Pessoal, aqui no canal a gente tem falado bastante sobre o Helios 300, a versão que eu tenho aqui com a RTX 3070 e ele já tem se mostrado um notebook muito interessante por conta da performance que ele traz é um notebook muito forte, principalmente do lado da placa de vídeo, sendo melhor do que opções com a RTX 3060 mesmo sendo a 3060 CNC e a MaxQ. O que acontece? A 3070 que vem aqui no Helios 300 é uma 3070 MaxQ então uma 3070 capada, limitada ali, a MaxQ tem um consumo apenas de 80 watts no seu TGP base e chega até 110 watts pelo Dynamic Boost. Só pra vocês terem uma noção, a 3070 normal a que vem em Alienware, em outros notebooks que não sejam MaxQ, tem um consumo base de 115 watts e chega até 140 watts através do Dynamic Boost. É um consumo bem maior e por isso te entrega também um desempenho maior na teoria. Mas e se eu te falar que existe uma forma de você conseguir tirar essa limitação da 3070 que tem aqui no Helios 300 transformando ela numa 3070 full, uma 3070 igual você tem no Alienware, por exemplo. Eu aprendi a fazer essa modificação graças ao tom do canal Trimoritech, que inclusive eu recomendo bastante ele é bem técnico e aborda esses assuntos mais complexos e diferentes e ele me ensinou como é que faz esse procedimento, não é tão difícil, existe uma questão de compatibilidade eu vou ensinar como é que faz mais no final desse vídeo, tá? Primeiro a gente vai ver o resultado pra ver se realmente valeu a pena e talvez vocês estejam se perguntando, pô, como é que faz esse negócio aí de aumentar o TGP da placa de vídeo? É alguma BIOS mod? O que tem que fazer? Pessoal, a ideia é o seguinte, tá? A 3070 dentro aqui do Helios 300 é exatamente a mesma 3070 que tem em outros notebooks aí como a Alienware, outros notebooks da Acer que tem lá na gringa também o chip é o mesmo, né? A mesma 3070, só que aqui tá configurado pra ter essa limitação na VBIOS da placa de vídeo VBIOS é simplesmente a BIOS da placa de vídeo, tá? Existe a BIOS da placa-mãe e a VBIOS que é o que tá dentro da placa de vídeo e é dentro da VBIOS que existe essa limitação E aí, o que acontece? Se a gente pegar, de repente, uma VBIOS de algum notebook lá fora que não tem essa limitação de 80 watts, né? Não tem essa limitação do MaxQ a gente pode colocar essa VBIOS dentro da nossa 3070 porque é exatamente o mesmo chip, ele suporta essa mesma VBIOS e dessa forma a gente vai ter uma 3070 sem a limitação do TGP Por que que as fabricantes, então, elas trazem placas de vídeo que são MaxQ placas de vídeo capadas em notebooks? Normalmente, elas fazem isso justamente pra placa de vídeo esquentar menos, né? Quanto menos ela consome, menos calor ela vai gerar Então, menos investimento aqui no sistema de refrigeração a fabricante vai ter que colocar Porém, o Helios 300, vocês viram os testes já nos últimos vídeos ele tá bem gelado, né? Tanto na placa de vídeo quanto no processador esse cara aqui tá numa temperatura muito menor do que a média que nós temos em notebooks Então, a gente vai aumentar o TGP aqui da 3070 fazendo ele consumir ali pelo menos 115 watts chegando a 140 justamente porque eu sei que ele provavelmente vai aguentar essa temperatura já que o original tá bem geladinho Mas é o seguinte, pessoal antes da gente começar esse transplante de VBIOS eu quero mostrar pra vocês quais foram os resultados, tá? Pra primeiro você ver se vale a pena ou não fazer e aí se você quiser aprender no final do vídeo eu deixo todo o procedimento, fechou? Então vamos lá Vamos ver se existe diferença entre a RTX 3070 MaxQ capada contra a RTX 3060 sem nenhum tipo de limite, né? A 3070 desbloqueada Bora! E é o seguinte, pessoal vamos começar com o jogo padrão de benchmarks, né? O Forza Horizon 5 aqui do canal é um jogo muito bom pra testar até porque é um jogo muito voltado ali pra placa de vídeo pesa muito pra placa de vídeo, né? E já avisando que esses testes estão sendo feitos, tá? Com o Forza Horizon 5 na qualidade gráfica no extremo que é o máximo o modo turbo do notebook ligado e por enquanto na resolução Full HD e também estamos gravando a tela pelo NVIDIA, tá? Então tá perdendo uns 5 FPS mais ou menos se você for comprar com a sua realidade E a primeira coisa que você nota nesse benchmark é que o consumo agora tá no mínimo 115 watts chegando até 130 watts de vez em quando ou seja, ele realmente funcionou tá com um consumo muito maior do que antes que ficava ali entre 90 de vez em quando 110 watts agora no mínimo é 115 watts E eu tinha falado sobre temperatura mas é engraçado porque nesse benchmark aqui a temperatura não ficou tão alta, né? Quando a gente fez esses mesmos testes em live a temperatura tava mais alta em live mas você testando agora depois de um tempo as temperaturas tão bem ok média de 85 graus pro processador e 70 graus pra placa de vídeo se formos comparar com antes ele tá mais quente cerca de 10 graus mais quente tanto na GPU quanto na CPU mas ainda tá dentro do aceitável No final do benchmark pega 84 FPS tá? Nessas condições sendo que antes nas mesmas condições pegava 76 FPS então tivemos aqui um aumento de 10% de ganho o que é um ganho bem considerável principalmente porque você não teve que comprar nada você simplesmente só mudou ali a VBIOS o único preço foi aumentar a temperatura mas você teve aí 10% a mais de desempenho por essa mudança Eu também fiz os testes na resolução 4K e aqui o consumo da placa de vídeo ele fica quase fixo em 140 watts esse consumo é quase surreal pra quem estava ali preso no 110 né a média agora pega em 4K foi 48 FPS antes tinha pego 42 então foi um aumento aí de 14% de ganho mais ou menos e melhor de tudo agora a temperatura não subiu tanto ao contrário do que nós vimos em live né é engraçado que a gente não mudou nada desde o dia que a gente fez em live só que agora nos testes as temperaturas estão mais baixas vamos ver nos próximos jogos se isso se mantém mas enfim chega de falar de Forza vamos testar outro jogo né bora testar o Horizon Zero Dawn e é o seguinte pessoal aqui no Horizon começando em Full HD tá? modo turbo gráficos no máximo também agora ele tá pegando 95 FPS de média antes ele pegava 92 então aqui tivemos apenas 3% de ganho tipo nada né ele não teve quase nada de ganho então nesse caso aqui você não teve nenhuma diferença a não ser esquentar mais tanto o processador quanto a placa de vídeo mas a história muda se a gente alterar a resolução pra 4K ao invés de Full HD em 4K agora ele tá pegando 48 FPS sendo que antes ele pegava apenas 39 FPS antes de aumentarmos né o consumo então aqui a gente teve um ganho de 23% de desempenho o que é bastante coisa ou seja, esse aumento de TGP que a gente fez vai fazer mais diferença quando o jogo demandar mais placa de vídeo como é o caso em resoluções mais altas como o 4K essa mesma história se repete aqui no Shadow of the Tomb Raider em Full HD ele pega 112 FPS agora antes pegava 109 então quase nada de diferente mas em 4K agora ele pega 48 FPS sendo que antes pegava 39 inclusive números iguais a gente pegou no Horizon aqui também o ganho foi de 23% em 4K mostrando que talvez a maior diferença desse aumento de TGP venha em resoluções como o 4K mesmo por último nós testamos também no Red Dead Redemption 2 em Full HD agora ele pega 79 FPS antes ele pegava 69 né então nós tivemos aqui 14% de ganho mesmo em Full HD já em 4K ele passa a pegar 38 FPS contra 33 FPS de antes o que é 15% de ganho e pessoal no final das contas na minha opinião primeiro que eu tô impressionado com a 3070 MaxQ ela não tá tão longe assim de uma 3070 comum né eu acho que se você for jogar na resolução Full HD não em 2K ou 4K resolução mais baixa né que seria o Full HD em jogos que não sejam muito demandados pela placa de vídeo talvez não valha a pena você fazer essa modificação você aumentar o consumo porque você perde bastante ali do lado da temperatura e convenhamos que a 3070 MaxQ ela aguenta rodar qualquer jogo em Full HD no máximo né acima dos 60 FPS sem nenhum tipo de esforço agora se você joga em 2K, 4K ou você tá jogando algum jogo que é muito pesado pra placa de vídeo esse aumento grátis aí de 15 a 20% a mais de desempenho é muito bem-vindo você não teve que fazer nada o único preço que você vai ter que pagar é realmente um aumento de temperatura que nem é tão grave assim porque convenhamos dá pra manter essa temperatura que ele tá pegando agora e se você quiser diminuir tem outros métodos pra diminuir temperatura né tem underclock, undervolt, proc hot tem várias formas de você tentar amenizar a temperatura aqui sem perder desempenho já ganhar 20% de desempenho assim do nada é mais difícil de encontrar então no final das contas cara eu já tava surpreso com elas 3070 ainda com a 3070 MaxQ e agora eu tô ainda mais surpreso sabendo que existe essa possibilidade de você liberar ela pra conseguir ainda mais performance caso você queira e é o seguinte eu falei que ia deixar aqui pro final do vídeo ensinar a vocês como é que faz esse transplante de bebês né lembrando que dá pra você fazer em qualquer notebook não só no Helios 300 só tem que ver umas questões de compatibilidade que eu já vou falar pra vocês então deixa eu só mudar aqui os notebooks de lugar pra poder fazer o processo junto com vocês mostrando a tela eu já volto e pessoal é o seguinte antes da gente ir pro procedimento deixa eu falar pra vocês como é que você sabe se a VBIOS que você encontrar na internet é compatível ou não com a sua placa de vídeo porque como eu falei você consegue repetir esse mesmo processo pra qualquer placa de vídeo seja pra uma 3060 MaxQ ou 3050 ou a 3070 que é o que nós iremos utilizar aqui hoje então é o seguinte o Tom me mandou essa BIOS que ele encontrou na internet que é uma BIOS uma VBIOS né justamente da RTX 3070 e nessa VBIOS que tá aqui no site Tech Power Up né ela tem aqui o TGP já de 115 watts chegando a 140 no seu Dynamic Boost e você consegue encontrar várias VBIOS diferentes de outras placas de vídeo RTX 3060 3050 e etc como é que eu sei que essa VBIOS que a gente encontrou né que inclusive tá escrito Acer errado mas como é que eu sei que essa VBIOS vai funcionar na placa de vídeo que tem no meu notebook então vamos lá existe algumas questões de compatibilidade e a primeira e mais importante é esse negócio chamado de Device ID isso aqui basicamente é a identidade do seu dispositivo e aí você pode utilizar um programa no seu computador chamado GPU-Z tá legal então inclusive é do mesmo site que a gente tá vendo aqui também é do Tech Power Up né esse aplicativozinho então já tem ele aberto aqui ó esse aqui é o GPU-Z ele vai mostrar pra vocês informações técnicas da sua placa de vídeo e o que a gente tá interessado aqui em saber primeiro é esse Device ID porque ele tem que ser igual ao que nós temos aqui no site então aqui no site tá dizendo que a CVBIOS é do 10DE249D e felizmente a nossa placa de vídeo também é a 10DE249D então bate né o Device ID e isso significa que a nossa RTX 3070 por mais que ela seja a MaxQ é exatamente a mesma 3070 que nós encontramos aqui nessa BIOS né que nós encontramos na internet uma outra questão de compatibilidade que é bom você ver também é aqui embaixo na questão de memórias tá eles sempre listam quais são as memórias compatíveis com a CVBIOS no caso essa aqui é compatível com o Samsung com o Micron o Hynix a Know né que seria desconhecido e se a gente olhar na memória que nós temos aqui na nossa 3070 dentro do Helios é uma memória da Samsung então tá dentro da lista de compatibilidade aqui tá legal e caso você esteja curioso de saber de onde que veio essa VBIOS da 3070 né de qual notebook tá vindo essa VBIOS é justamente de um outro Acer Predator de um outro Helios né só que é o 317-55 o nosso é o PH315-54 se não me engano então é um outro Helios mas a compatibilidade bate ali e tem ainda mais dois requisitos que não são prioritários mas é bom você dar uma olhada que o primeiro são as saídas de vídeo é importante que o notebook do qual você vai pegar a VBIOS por exemplo aqui que vai ser desse Helios gringo né que ele tem as mesmas saídas de vídeo que o seu notebook tem então por exemplo no meu caso eu tenho uma HDMI e uma DisplayPort é importante que o Helios lá de fora que é da onde eu vou pegar essa Bios também tem HDMI e DisplayPort porque se ele não tivesse DisplayPort por exemplo assim que eu subisse a VBIOS dele na minha placa de vídeo o meu DisplayPort iria parar de ser reconhecido iria parar de funcionar então só ver a compatibilidade de portas tá caso você não encontre nenhuma VBIOS que bata exatamente as mesmas portas de vídeo que você tem a VBIOS vai funcionar só que você vai perder vai parar de funcionar as portas das quais aquela VBIOS não dá suporte e por último um recado que não se aplica a nós usuários de Helios se aplica mais a usuários sei lá de outros notebooks como a Leon Air por exemplo para notebooks que tem Mux Switch então que você tem a possibilidade de desabilitar o Optimus é bom você pegar uma VBIOS que também tenha Mux Switch caso contrário você vai perder essa funcionalidade no meu caso o Helios não tem Mux Switch então nem o meu nem da onde eu vou pegar então não tive que me preocupar com isso mas só para avisar caso você esteja em algum outro notebook então beleza todas as compatibilidades batem né principalmente aqui o Device ID já vimos que é exatamente a mesma placa de vídeo que nós utilizamos nós e a BIOS que nós iremos baixar e os programas que nós iremos utilizar pessoal que está aqui dentro dessa pastinha aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo vou subir no Drive mas é basicamente o NV Flash que vai fazer essa gravação da BIOS dentro da nossa placa de vídeo e a BIOS em si já preparada você pode baixar direto daqui do Tech Power Up também se você quiser você pode baixar mas enfim eu já tenho baixado eu vou disponibilizar para vocês que é esse 3070 Full agora só deixa eu mudar a câmera de lugar porque já sabemos que essa placa de vídeo é compatível ensinei para vocês como é que faz para vocês verem também só falta a gente aplicar realmente fazer o procedimento de Refresh que é você gravar fazer o transplante de BIOS então bora e pessoal é o seguinte vocês já estão vendo aqui a tela do meu L300 inclusive eu deixei os ícones maiores para vocês conseguirem ver através da câmera e a primeira coisa que você vai fazer é baixar os arquivos que eu deixei aqui na descrição dentro da pastinha vai ter o NV Flash que é o programer que nós iremos utilizar para reescrever a BIOS que tem dentro da nossa 3070 e a BIOS em si que é a 3070 Full essa é a BIOS desbloqueada tá legal eu já renomei ela para ficar mais fácil fazer os comandos então vai ter esses dois arquivos que a gente vai criar um terceiro já já mas vamos lá o primeiro passo que você precisa fazer é entrar aqui no gerenciador de dispositivos do seu Windows tá então você entra aqui no gerenciador e procura no adaptadores de vídeo justamente a RTX 3070 porque a gente primeiro precisa desabilitar ela para começar a mexer nela então vem aqui com o botão direito você vem em desabilitar dispositivo não é desinstalar e sim desabilitar então você só desabilita vai perguntar se você realmente quer fazer isso e você fala que sim pronto ela está desabilitada pode ver que ela fica até branquinha é por esse motivo que não dá para utilizar monitores quando você for fazer esse procedimento porque as saídas HDMI e DisplayPort vão parar de funcionar a partir desse momento que ele está desligado eu recomendo que você dê uma reiniciada no seu computador tá legal então vem aqui reinicia e aí eu já volto e agora que o seu computador reiniciou o que você vai fazer é basicamente procurar aqui no seu iniciar de novo né prompt de comando que é através dele que a gente vai executar os comandos para reescrever a BIOS botão direito nele e vai em executar como administrador ele vai pedir confirmação você coloca aqui sim e pronto está aqui o nosso prompt de comando aberto para a gente poder executar os comandos a gente precisa entrar dentro da pasta que nós criamos que no meu caso está aqui na área de trabalho a minha sugestão é entra na pasta onde estão os arquivos que no meu caso é esse nome aqui o Refresh Underline 3070 clica aqui na barra de endereços no explorador de arquivos né porque se você clicar aqui ele automaticamente fala para a gente qual que é o caminho dessa pasta então ele está dentro do Users dentro do Lucas OneDrive Desktop e essa pasta dá um CTRL C nesse caminho que ele mostra quando você clica aqui em cima dá um CTRL C nesse caminho volta no seu prompt de comando aqui você vai editar CD né C de casa D de dado espaço e dá um CTRL V justamente para ele colar o caminho de onde está a pasta esse comando vai fazer com que a gente entre dentro da pasta com o prompt de comando aperta Enter pronto agora estamos dentro da pasta Refresh Underline 3070 e aqui é o seguinte antes da gente mandar o comando para sobre escrever a BIOS vamos criar um backup para criar um backup você vai utilizar o seguinte comando nvflash ponto exe espaço traço b justamente de backup e aí você cria ali algum nome para esse backup eu sinceramente utilizo 3070 backup ponto rom porque fica fácil de você saber qual que é a full e qual que é o backup então ele vai criar uma backup da BIOS que já está na sua placa de vídeo a BIOS original para caso você queira voltar para ela no futuro aí você aperta Enter ele já mandou aqui algumas informações e pronto teoricamente ele salvou o backup lá na pasta vamos ver se a gente entrar aqui na pasta olha só ele já criou o backup para a gente que é justamente o 3070 backup ponto rom você vai utilizar esse backup caso você queira tirar a BIOS full a BIOS desbloqueada caso você queira voltar sei lá se esquentou muito se você não achou que ficou legal você pode voltar para o backup depois então é importante você fazer o backup agora que você fez o backup basicamente aqui no prompt de comando você vai editar o comando nvflash ponto ex e aí você coloca o nome da BIOS que você quer colocar a nossa 3070 aqui no meu caso se a gente olhar aqui o nome da BIOS o nome da nossa BIOS é 3070 full ponto rom então é nvflash ponto ex 3070 full ponto rom antes de apertar enter deixa eu aumentar aqui a tela para vocês antes de apertar enter sabe que sim que você apertar enter ele vai começar a gravar essa BIOS dentro da nossa placa de vídeo então nesse momento não desliga nada no seu notebook tá legal não mexe nele só responde as perguntas que você vai fazer aqui no prompt de comando então se você está certo e você realmente quer fazer isso você aperta enter e aí ele vai abrir uma outra caixinha aqui ele vai pedir para você pressionar y para confirmar se você realmente quer fazer esse processo e aqui você só confere para ver se está tudo certo é o 10DE249D mesmo ele selecionou a placa de vídeo correta que é justamente o nosso device ID aperta y então ele pergunta você tem certeza aqui ó você tem certeza e quer continuar aperta yes digita né yes com todas as teclas em caps lock aperta enter novamente e de novo ele vai perguntar você tem certeza mesmo que você vai fazer ele pergunta três vezes para você aperta y então se você tiver certeza e aí ele vai começar a fazer o processo ó ele já na real terminou agora então depois que ele terminar ele vai ficar piscando aqui de novo tá durante essa página pode ser que ele ficasse piscando um pouquinho algumas vezes ele não piscou que bom mas se piscar também não tem problema e teoricamente já era é só isso que você tem que fazer agora basicamente você pode fechar ou dar um exit aqui no o prompt de comando que ele fecha sozinho você pode fechar isso aqui também e inclusive pessoal se vocês quiserem voltar o backup.com vamos supor que você fez o procedimento e você quer voltar cara é só você fazer exatamente o mesmo comando de antes você vem aqui no prompt de comando né dá o cd e o caminho da pasta e aqui você vai ditar nvflash .exe só que ao invés de colocar 3070 full você coloca 3070 backup que é justamente o backup se você apertar enter ele vai colocar a BIOS backup ao invés da full é basicamente o mesmo caminho só que com outro nome só que antes da gente testar nós temos que reiniciar tá então a gente vem aqui só botar pra reiniciar e a gente já vê se deu certo ou não tá o computador já reiniciou mas é importante lembrar que a gente tinha desabilitado a 3070 né no gerenciador de dispositivos então vamos voltar nele ali ó gerenciador de dispositivos encontra a 3070 que estava desativada habilita ela novamente e pra gente ter certeza que deu certo você pode vir aqui com o botão direito na área de trabalho você vai aqui no painel de controle né da NVIDIA que aqui dá pra ver qual que é o TGP atual dela antes era 110 watts se a gente vir em ajuda e depois informações sobre o sistema olha lá agora já não sei se dá pra ver na câmera porque acho que tá muito claro né mas já dá pra ver que ela está rodando a 140 watts então deu certo aqui a nossa atualização de reviews vocês viram que não é muito difícil né uma sequência de comandos aí agora basicamente é só você testar nos seus jogos você vai ter aqueles resultados que eu mostrei pra vocês no começo desse vídeo e bom pessoal tá aí agora o nosso Aeros 300 tá com uma 3070 full em sua plena capacidade né uma 3070 desbloqueada deixando ele no mesmo nível aí dos Alienware por exemplo que também tem 3070 e de outros notebooks uma das críticas que eu tinha aqui ao Aeros 300 era justamente dele ser uma MaxQ mas agora ele já não é mais uma MaxQ apesar de voltar a esquentar um pouquinho mas enfim comenta aí o que vocês acharam eu sinceramente gostei bastante da possibilidade de você fazer isso mas eu não sei se eu faria até porque eu jogo mais em Full HD e em Full HD existe uma diferença existe um ganho de performance né mas a 3070 MaxQ meio que já dá conta tranquilamente nessa resolução agora com certeza se eu comprasse um monitor 4K ou uma tela 4K aí provavelmente eu faria essa modificação e de qualquer forma é bom é um ponto positivo eu saber que existe essa possibilidade pra eu fazer no futuro de repente quando os jogos pararem de rodar né a MaxQ não conseguir mais dar conta eu posso aplicar esse procedimento pra dar um fôlego a mais mas enfim comenta aí o que vocês acharam não se esquece de deixar seu gostei e o seu apoio é demais aqui no canal desculpa pela duração do vídeo deve ter dado um vídeo muito muito longo mas é que é um assunto um pouquinho mais técnico também é isso vejo vocês no próximo vídeo então até mais valeu